Duas mulheres, uma com 22 anos e a outra com 40, foram presas no bairro Novo Horizonte no início da tarde desta terça-feira. Com elas, meio quilo de cocaína, que estava condicionado dentro deste balão, e uma quantia de dinheiro. A mulher de 40 anos teria trazido a droga de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Pato Branco. As prisões foram realizadas na hora da entrega. A polícia militar efetou a prisão das duas mulheres e a apreensão do meio quilo de cocaína graças à ajuda da comunidade. Foi através de uma informação anônima. Através dessas informações, das características que foram repassadas, o nosso serviço de inteligência apurou essas informações e montamos uma operação, tanto com o nosso serviço reservado e com as equipes especializadas, através da Rotam e da Rocam, para fazer o monitoramento dessa residência, que possivelmente seria entregue à droga. Constatamos, então, após um período, essa suspeita chegando na residência e, de fato, entregando um pacote para a moradora. De pronto, nós realizamos a abordagem às duas, sendo constatado, então, se tratar de meio quilo, aproximadamente, de cocaína. E as duas, então, foram presas pelo crime de tráfico de entorpecentes e agora serão conduzidas para os procedimentos cabíveis. A mulher de 22 anos está com tornozeleira eletrônica. Havia sido presa há 15 dias, também envolvida com o tráfico. Além de ser o crime de tráfico de entorpecentes, estaria já naquela oportunidade vendendo cocaína. Na oportunidade foi presa ela e um usuário que havia comprado. E ela foi presa, porém, alguns dias após, foi solta através do sistema de tornozeleira eletrônica. E agora voltou, então, a cometer o mesmo delito. E esperamos, então, que permaneça aí por um bom período agora, para não voltar a causar esse tipo de delito aí que causa tanta desgraça para a nossa comunidade. Obrigado.